Quem quiser me amar, que sofra E quem não aguentar GOOOOOOOL Na roda galera Eu gosto não parece o homem certo Tô me divertindo com o homem errado Se não tem o que eu quero, vem quem tá do lado Eu tô solteira sim, mas sozinha nunca O bom da vida é poder provado afundar Cada fila quer andar Você é difícil querer se apegar Sem estar sabendo que beijam não é namorar Não quero compromisso, não fale de paixão Só desliguei essa frequência do meu A nossa onda é pegar Não é pra deixar e não ficar Porque quem pega não se entrega e não se apega Não é pra deixar e se deliciar Com o que chove pra santeira e conhecer o desgosto Eu pego, não me apego e não sou tu Eu pego, não me apego e não sou tu Enquanto não aparece o homem certo Tô me divertindo com o homem errado Se não tem o que eu quero, vem quem tá do lado Eu tô solteira sim, e aí? O bom da vida é poder Quem tá na fila quer andar Você é difícil querer se apegar Sem estar sabendo que beijam Não quero compromisso, não fale de paixão Já desliguei A nossa onda é pegar Não é pra deixar e não ficar Porque quem pega não se entrega e não se apega Não é pra deixar e se deliciar Com o que chove pra santeira e conhecer o desgosto Eu pego, não me apego e não sou tu Eu pego, não me apego e não sou tu Eu pego, não me apego e não sou tu A nova onda é pegar Deixar e não ficar Porque quem pega não se entrega e não se apega Não é pra deixar e se deliciar Com o que chove pra santeira e conhecer o desgosto Eu pego, não me apego e não sou tu Eu pego, não me apego e não sou tu Eu pego Depois eu vou embora Adoro Agora sim, agora sim, galera de Santa Cruz Santa Cruz, Rio Grande do Norte Adoro